Atenção! 550 metros para o vencedor, Duelo Mortal mantém meio corpo de vantagem para Sanctum, contornam a cura do Barra Shop, entram pela reta final e o ponteiro favorito, Duelo Mortal, tirou agora um pouquinho mais, tirou um corpo de vantagem para Sanctum, correndo em segundo, o Chamarisco vai forçando a terceira colocação, lá por dentro está juizado, corre em quarto. 250 para o vencedor, saiu tirando o Duelo Mortal, com o número 3 na manta, ele tem folga de 2 e 3 corpos de vantagem, segunda colocação pertence a Sanctum, que vai sendo forçado pelo Chamarisco na ponta, Duelo Mortal com o número 3 na manta e Cabangu bem aberto. Vai forçando a segunda colocação, Duelo Mortal, não perde mais, cruzam a faixa final. Terceira colocação pertenceu a Chamarisco e quarto, TNT Friends. Vitória para o número 3 de Duelo Mortal, segunda posição para o Cabangu número 2, em terceiro o Chamarisco número 8, e o TNT Friends, número 4, terminou na quarta posição, deixando em quinto, Sanctum 612.